Fala galera, no vídeo de hoje eu vou aí mostrar uma parada insana Que é o amigo meu, o Ayran, aconteceu na onda de Arica no Chile E na minha opinião foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi no bodyboard, assim, de perigo Então eu queria mostrar isso pra vocês hoje e eu vou fazer um react aí Faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo, é um vídeo bem antigo A gente vai ver esse vídeo aí juntos Vai ser onda aí em flopos Tem o Ayran Até aí tá tudo bem porque Essa onda já é uma onda pra galera, é faixa preta, né Que já é bem simples, assim, pegando onda E o Ayran tava aí competindo O Ayran é um cara muito bizarro no bodyboard É uma pessoa que aprendi bastante Até então tá aí, tá tranquila a situação A terceira onda no vídeo que ele vai tomar na cabeça Uau Essa onda é muito bizarra galera É cheio de pedra no fundo E a onda quebra bem pertinho da beira, né Olha aí, já tá dando pra ver as pedras Uau, vê que ele já tá Olha aí E é muita água mexendo, né É até difícil furar às vezes quando tá essa situação A gente tem muita espuma Já tá tranquila, né Olha o cara optou Falou que tava tranquilo Já tava acabando Aí tá ali muito espuma, muita água Bizarro Até parou de remar, galera Uau Fazia tempo que eu não vi esse vídeo Ele deve... Eu vou até dar um pause aqui, peraí Voltar aqui um pouquinho aqui o vídeo Olha isso Olha isso O cara até parou de filmar Se tivessem me contado que essa pessoa tinha falecido Eu ia acreditar Porque Agora tá dando pra ver uma câmera mais aberta Dá pra ver que a onda quebra mesmo perto das pedras Eu já competi nessa onda Já fui dois anos pra esse campeonato Tinha feminino antes Então eu tinha que ir pra competir E a onda é animal a onda pra bodyboard Mesmo pra galera aí que já surfa a nível já alto Mas é muito perigosa Ó, o Ayrã tá saindo lá no fundo Já ali conseguiu A água puxou ele ali pro lado Teve sorte E o louco todo tá falando É a pontuação que ele precisa Ele tava competindo 7.5 é a primeira onda do Ayrã O Ayrã é meu amigo E depois eu conversei com ele A primeira vez que eu vi esse vídeo E ele me falou que Ele tava tão preocupado na bateria E competir Que ele não tava nem pensando muito Ali no que tava acontecendo Ele disse também Olhou umas vezes pra trás Assim, viu aquela montanha de pedra E ele falou Ah, eu não vou olhar mais Eu só vou continuar indo E ali no final ele teve sorte Porque a corrente acabou que puxou ele pro outro lado O Jet Ski conseguiu ir buscar E eu acho que é uma Essa situação Muita gente vai ficar pensando Ah, por que o Jet Ski não foi lá embaixo E pegou ele logo, né? Porque galera, essa onda tem um canal Que tem um lugar que a gente entra Com um pouco mais de facilidade Mas se a série tá vindo É muito perigoso pro Jet Ski tá ali também Então é super difícil fazer o resgate Então acho que o Jet Ski fez o que tinha que fazer Que era esperar ali Passar um pouco a série A série era gigante Vocês viram no vídeo Tinha muitas ondas Então o Jet Ski esperou ali a série passar E por sorte também O Air Am foi jogado ali Mais pro lado direito Depois daquela montanha de pedra E conseguiu sair E passou a bateria Acho que foi que ele ficou mais contente E se vocês quiserem aprender bodyboard Tem aqui Vou deixar aqui um vídeo aqui em cima Pra vocês que querem começar A pegar onda de bodyboard Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Aí tamo junto E logo mais tem vídeo aqui na Onda Bela